Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como desativar as atualizações automáticas do seu WordPress na hospedagem da A2 Hosting. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então já dentro do gerenciador de arquivos, nós primeiramente vamos na pasta onde está instalado o nosso WordPress. Caso você tenha instalado o WordPress num domínio adicional ou subdomínio, basta você acessar a pasta com o nome desse domínio ou a pasta com o nome do subdomínio. Porém aqui no meu caso eu instalei ele na pasta principal, o domínio principal da minha hospedagem. Então a gente precisa acessar a pasta com o nome de publicandline.html. Então basta acessar. Em seguida ele vai mostrar todos os arquivos do WordPress que estão instalados nesse site. E a gente vai precisar acessar um arquivo chamado wp-config.php, que é o arquivo de configuração do WordPress. Então basta selecionar o arquivo clicando no botão esquerdo e depois clicar com o botão direito e em seguida clicar em edit para abrir o editor. Basta clicar em edit novamente. E em seguida ele vai abrir o editor desse arquivo. Então vai estar todas as configurações desse arquivo aqui. E a gente vai precisar configurar um comando de linha. Então botar um código para poder desabilitar as atualizações automáticas. Para isso eu já deixei esse código separado facilmente na página do hostube.net. Então o link também já está aí na descrição. Então basta acessar essa página e já vai estar com o código aqui. Que é uma linha só que é esse código define e uma nota aqui para a gente saber do que se trata. Então o código é o define wp-auto-update-core como falso. Então basicamente é para definir que o auto-update, o update automático do WordPress está como falso. Então está desativado. Então nós vamos copiar essas duas linhas. Dar um ctrl-c para copiar. Voltar no editor do wp-config. Vim aqui na primeira linha depois onde está escrito php. Dar um enter para pular para a linha seguinte, a linha 2. E em seguida só dar um ctrl-v para colar. E após fazer isso agora ele já vai colar o comando que a gente executou. E por final basta clicar em salvar alterações. Prontinho, agora fazendo isso, o atualização automática do seu WordPress já foi desativado. E para você atualizar tem que ser feito manualmente. Porque ele não vai mais atualizar automaticamente. Assim impedindo qualquer problema que venha dar com a atualização automática. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.